Música Vem especialmente de Floripa Faz muitos anos Olá gente, tudo bem? Prazer e alegria estar aqui com vocês Vi o vídeo de vocês ontem cantando Me emocionei muito Então, essa canção a gente fez quando a gente tinha Três anos Ontem Quase a idade de vocês É uma grande emoção estar aqui hoje Poder participar Decorar, tudo bem E é isso Música 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 Jóios de chão, marinho da terra, os homens, os animais, a natureza que nunca faz, o símbolo da cooperação. Vamos melhorar, pra seguir em frente, vendo dois irmãos, a nossa voz pra sempre. Vamos melhorar, pra seguir em frente, vendo dois irmãos, a vida é um presente, presente. Vamos melhorar, pra seguir em frente, vendo dois irmãos. A nossa voz pra sempre, vamos melhorar, pra seguir em frente, vendo dois irmãos. A vida é um presente, presente. Oh, 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 oh. Vamos, vamos, vamos! Que demais! Vamos, vamos. Obrigada. 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 Obrigada.